Com a emoção, carnaval é todo dia, é o que manda nesse som Eu vou rebolando, eu vou jogando, eu vou descendo até o chão Quando eu paro faço o baile para o tempo Sei que todos no momento vão olhar pra mim Provocando os amigos, desço no talento Não entendo de buchichos, só de quadradinho Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem cospe em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim É a N, é a Bela e a Melody Eu não vou farão